SBT News de volta. Em Florianópolis, um novo secretário assume a pasta de mobilidade urbana e já anuncia ações para tentar melhorar o trânsito na capital, mas ainda são medidas sem prazo definido. Arquiteto e ex-diretor do Instituto de Planejamento Urbano da capital, o IPUF, o novo secretário de Transporte e Mobilidade de Florianópolis, Michel Mitman, apresentou hoje os 10 eixos que irão nortear a pasta a partir de agora. A curto prazo a gente vai trabalhar com os três primeiros eixos que eu citei e também com os dois últimos, então as duas pontas, pedestres, ciclistas, transporte coletivo baseado em ônibus e a questão da governança e participação social na busca de soluções. Para que ações apontadas pelo novo secretário possam ser executadas, de acordo com o prefeito da capital, Jean Loureiro, é preciso agir em conjunto com as prefeituras de outros municípios da região metropolitana e afirma que a pasta é composta essencialmente por funcionários técnicos. Concursados, incrementando toda essa condição técnica da resultado e a partir de agora ela definiu 10 eixos. Tem ações de curto, médio e longo prazo, integrando também com as estruturas do governo do estado, como o DINFRA, que é responsável pelas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual, o DENIT nas rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal, buscando soluções e pensar na região da Grande Florianópolis para poder melhorar a mobilidade na nossa cidade.